Será? É. Então a gente vai matar peixe, ele nem vai precisar ir lá pra fora. Do jeito que tá aqui... Vamos lá, bote sai de novo, ó. Olha lá, olha o pop, como é que vem, como é que ele vem. Olha lá. Joga atrás da minha isca, joga atrás da minha isca, que ele vai agarrar. Olha lá. Olha lá. Ai que maneiro. Olha, olha, olha. Olha lá. Viu? 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 Aê. É uma delícia, hein, maluco. Aê, olha o privilégio. Vem! Vem, moleque. Aê, moleque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ter um cavalão nessa varinha dele aí. Eu quero que... Não, eu quero que ele... Não, eu quero que ele... Sai aquele monstrão. Larga o aço, garoto. Um montão grandão lá, tô doido por eles. Ah, pescador, vai pra... Tap, 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 tap... Esse vai, hein? Tap, tap, tap. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai mudar, vai mudar Caraca, bonito hein Abusão, abusão Abusão, abusão Na minha já foi Aí da porra Duble, duble Aí Direto na caixa A coda A coda A coda A coda A coda Poxa A coda Vamos lá. Caralho, os bichos vêm igual uma flecha, mano. Os bichos estão com fome mesmo, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra tirar ela é melhor. Vou botar o meia-ar pra ir pra arrumar. Calma! Calma pra tirar! Eita carai! É festival, porra! Não, 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 não! Não pega nela não, hein! Se ela pegar... Olha a dourada aí, olha a dourada aí debaixo dela aí, ó! Vem, neguinho, vem! É uma beleza, né, mano? Vamos lá, na trato aqui não, eu vou colocar o baixo! Tá! Tá! Muito grande não, mas... É um grande! É um grande! Tem que bexerar! Tem que bexerar! Tem que bexerar! TCHÉ! TCHÉ!